Em Iconha, as comunidades de Monte Belo, Córrego do Lopes e Córrego da Sicília foram atingidas por um incêndio de grandes proporções. O fogo também consumiu uma grande área de vegetação e plantações. O Corpo de Bombeiros e outras frentes, organizadas pelo município com a ajuda de populares, trabalharam durante horas, desde o início da noite do último domingo e conseguiram controlar o fogo. Segundo a Prefeitura, mais de 100 hectares de plantação de banana, de pasto e região de mata foram devastados pelo fogo. Desde o dia 9 de setembro, o governo do estado decretou situação de emergência, em razão dos incêndios que têm acontecido em toda a região capixaba.